O ex-deputado Valzeny Falcão teve o carro e a casa pichados com as siglas da facção criminosa FDN. Ele registrou um boletim de ocorrência e levou o caso à Secretaria de Segurança Pública. Valzeny Falcão disse que não entendeu o motivo e que não tem desavenças onde mora, na Betânia, zona sul da capital. Começou a temporada de liquidações no comércio, é a oportunidade para quem guardou um dinheiro para comprar o que tanto queria. Isso pode 20%, 20%. Por todos os lados, placas e cartazes de descontos. São roupas, sapatos e até produtos da linha branca. Tudo com preços mais baixos. As festas de fim de ano acabaram e quem conseguiu dar uma segurada nas economias, esse é o melhor período do ano para fazer compras. Os lojistas precisam manter as vendas aquecidas e o centro da cidade, assim, movimentado. Então quem está com dinheirinho sobrando vai fazer ótimas compras. Aproveitando a promoção, dando uma olhadinha. É, no mês de janeiro é menos movimento, a gente tem mais espaço e melhores escolhas, né? E o preço? Muito em conta, 20% de desconto, a gente dá mais uma choradinha e ainda cai mais um pouco o preço. Segundo essa gerente, os lojistas têm ainda mais um motivo para melhorar os preços. Está tendo muito, muito crescimento de shopping, né? Muitos shoppings inaugurando. Então, para que a nossa realidade, o nosso centro não caia. Então, isso também, todos os lojistas estão fazendo isso. Liquidação para chamar o nosso consumidor e não perder. Os descontos de início de ano, além de manter as vendas aquecidas, também trocam o estoque e preparam o mercado para lançamentos. A gente precisa limpar o estoque para chegar às mercadorias novas. As promoções devem ir até o fim do mês de janeiro. O ano começou com o movimento nas livrarias e a busca pelo material escolar. A lista está 8% mais cara. A lista de material escolar da Ana Beatriz é extensa. 15 livros e quase 50 itens de papelaria. Ela foi com a mãe fazer as compras. Tem umas coisas que são caras. Aí ela só deixa eu escolher umas que são mais baratas porque é a mesma coisa. A mãe justifica. Ela também tem que ter essa consciência, aprender, né? Desde cedo que a marca, ela não é tudo. E além do material de papelaria, ainda tem a despesa com os livros. De livros, da internet para loja física, dá uma diferença de 200 reais. Eu gastei 1.100 de livros e chega a dar 1.400 reais se for comprar na loja física. O gasto com material escolar nesse período pode comprometer até 30% da renda familiar. Por isso, o consumidor deve ficar atento e pesquisar para não pagar mais caro. Essa mochila aqui, por exemplo, ela custa 78 reais. Essa outra chega a quase 400 reais. Com a alta da inflação, o material escolar pode ficar até 8% mais caro. O valor também pode variar de uma loja para outra. Mas ainda tem quem prefira comprar na primeira livraria. Geralmente é bom pesquisar, né? Mas eu acho que eu vou logo no primeiro que eu não gosto de estar andando muito cansativo com ela, então. As lojas de Manaus já reforçaram o estoque de material escolar para o mês de janeiro. No final do mês a gente já sabe que é o pessoal que deixa de última hora, o pessoal que está voltando das férias, que está chegando de viagem. Então, quando for chegando no final de janeiro, comecinho de fevereiro, a procura vai ser bem mais intensa, com certeza. A busca por saúde e melhor qualidade de vida tem impulsionado o mercado fitness. É cada vez maior o número de empresários que investem em produtos e serviços para os praticantes de atividades físicas. É o que você vê na reportagem especial de hoje. O objetivo é um só. Aquele corpo perfeito, aquela barriguinha sarada. A busca do corpo malhado, tonificado. Academias lotadas, o mercado fitness vai na contramão da tendência de recessão da economia brasileira. E só cresce. A busca pelo corpo perfeito requer investimento. É tempo, dedicação e dinheiro para comprar roupas, tênis, acessórios, suplementos e por aí vai. Cada mês eu compro pelo menos uma roupa. Então, todo mês eu estou comprando alguma coisa. O Brasil é o segundo maior mercado de academias de ginástica do mundo. Só perde para os Estados Unidos. No país inteiro, são mais de 22 mil academias. Aqui em Manaus, segundo o Conselho Regional de Educação Física, já são pelo menos 200. E grandes grupos empresariais estão investindo em popularizar a atividade física, construindo academias na periferia da capital. Uma academia estilo low cost, com preço bem baixo. E para que dá oportunidade para qualquer pessoa frequentar. E por isso as academias no bairro, em cada bairro. As mais sofisticadas têm de tudo. Lojas de roupas, suplementos e até espaço para deixar as crianças enquanto os pais se exercitam. Praticamente todos os bairros de Manaus têm pelo menos uma academia de ginástica. Os valores das mensalidades variam de 50 até 600 reais. E quem impulsiona esse mercado e o torna cada vez mais lucrativo é a mulherada. Foram clientes como a Eliana que fizeram as irmãs Cristiane e Fábia mudarem de ramo. Uma era bancária, a outra trabalhava numa fábrica do Distrito Industrial. Há um ano largaram tudo para montar uma loja virtual de roupas para malhação. Em seis meses o negócio cresceu e a loja agora é real. Em um mês elas chegam a vender 300 leggings. As calças de ginástica são o carro-chefe da loja. É um mercado promissor, né? Hoje em dia fitness ele não é apenas ir para a academia. Você tem que estar bem vestida, bem arrumada com as roupas da moda. Não pode repetir na academia. Jamais. Mas marombeiro que é marombeiro investe mesmo em suplementos. São proteínas, gels e dezenas de comprimidos voltados para complementar a dieta e melhorar o rendimento do treino. Neudson era personal trainer. Viu que o negócio valia a pena. Hoje praticamente não dá mais aula e já está na quarta loja de suplementos. O público feminino procura muito os produtos para ajudar no emagrecimento, para melhorar aquela barriguinha, tonificar o abdômen, melhorar e tonificar principalmente a musculatura como um todo. E vende, né? E vende. A estudante Angelina Caori é adepta dos suplementos e não se importa em gastar mais de 500 reais por mês nos produtos. Eu prefiro investir em suplementos que em roupas. Já acabou, eu estou renovando o estoque. E a nova tendência de quem treina nas academias é a alimentação planejada. Saúde para uns, oportunidade de renda para outros, como a Demar, que resolveu investir em um negócio de comidas congeladas saudáveis. A pessoa já pensa assim, ah, é uma comida congelada, então ela não é saudável. Pelo contrário, isso é outro paradigma que estamos tirando. É uma comida congelada que se torna prática, ela conserva todos os nutrientes da comida e o sabor é inigualável. Só neste shopping aqui são quatro lojas de roupas esportivas, três só de tênis, uma academia, uma loja de suplementos e uma grande como essa aqui que vende todo tipo de material esportivo. E se vale a pena investir nesse mundo fitness, vale e muito. O mercado movimenta por ano 2,4 bilhões de reais. E que tal um tênis de mil reais? Aqui os calçados esportivos são os mais vendidos. E claro, tem os mais em conta, a partir de 150 reais. Com amortecedores, design planejado para quem quer melhorar a performance nos treinos, eles são campeões de vendas. Em três dias a gente superou a meta que estava esperada para mais ou menos a quinzena, né? É, fazer exercícios é um bom negócio. Ganha saúde quem treina. E muito dinheiro quem investe no segmento. Obrigada a você que acompanhou esta edição do Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho